Oi, e você? Vlog de hoje começando. Eu tô indo lá pra BSG na Tamandaré e vocês vão acompanhar isso comigo. Acabei de chegar aqui na rua Tamandaré. Ó, aqui tem uma loja de oratórios. Aqui na frente da BSG tem outras lojinhas também. Eu marquei com o Lucas e mais um pessoal na frente da Livraria Pearl, que é aqui atrás. É onde vende bastante livros sobre o nosso budismo. E esse prédio bem grande aqui é a sede da BSGI, aqui de São Paulo. Então, vamos lá. Estou indo agora aqui no centro da BSGI. Doutor da Isaku Ikeda. Centro Cultural Doutor da Isaku Ikeda. Todos esses quadros aqui são fotografias que o nosso Sensei Tire envia aqui pra gente. Aqui pra você gravar o que você veio, você pode pegar um desse aqui, ó. Opa! Deixa eu melhorar o palco. Seja bem-vindo ao Centro Cultural. E aí você coloca aqui. E ele sai com a data que eu vim e o horário. Vai ser ótimo o seu palco. Estamos todos aqui na Editora Brasil Seiko, pra conhecer como é feito o jornalzinho, que chega toda semana na nossa casa. Então, com a ajuda e a companhia dessa galera, eu vou mostrar pra vocês como isso é feito por aqui. Então, bora lá! Então, aqui a primeira redação, tá bom? Seja bem-vindo. Uau, é muito grande. É muita gente trabalhando aqui. Então, nós publicamos também com colaboradores que trabalham lá. E a gente não vai cair. Os presentes do presente de vida, tem os relatos de vida, né, de experiência, que eu não sei o que vocês viram, eu não sei o que vocês viram, eu estou publicado também. E tem notícias do que acontece na organização de vários eventais do Brasil. Tudo que basea no budismo de um dia, eu tinha ainda que ir. Aí, depende da semana do NEM. Por exemplo, tem semanas que caem. Tem uma semana de alguma data comemorativa da organização. Então, a gente acaba abordando mais profundamente sobre o significado daquela data que tem a ver com a história do organização. Então, cada momento, a gente estudia, a gente muda, 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 a gente muda. E aí, a gente muda. E aí, a gente muda. O departamento comercial que cuida das assinaturas, mas aí eles vão se caminando. Sim, tem um ar, tem um ar. E aí, como é grande. Oi, todo mundo. Se apresentem, gente, por favor. A pesquisa já começou. Já ganhamos brindes, muitos, muitos, muitos brindes. Estamos na redação. A gente já ganhou um monte de coisa. E agora a gente vai ter um ar. Aqui. Estamos na oração. A discussão do NEM, o NEM, o NEM, o NEM, o NEM, o NEM, o NEM, com o objetivo de poder, assim, dar o melhor, né, no meio do nosso trabalho. Para poder colocar, então, as palavras do presente queda, os ideais do presente queda, né, no meio do nosso texto, nas fotos. Que todo o trabalho seja, então, permeado por esse sentimento de mestre discípulo. Para chegar no coração de cada pessoa, né. Porque tem pessoas que moram tão distantes, tão distantes, e o único contato, né, que tem com as orientações é por meio do jornal. Então, o nosso trabalho é muito importante por conta disso, né, que as pessoas que estão em localidades, muitas vezes, assim, tem localidades lá, lá em Manaus, no Belém, assim, que tem... É, que o jornal só chega depois de horas de barco, é tudo muito distante, é que, para a gente imaginar, parece fora da nossa realidade, né. E dá, hein? Gente, ó, a gente geralmente não passa aqui, mas, ó, vamos passar aqui, tá aberto? Isso, é isso. É o nosso estúdio fotográfico, pode assistir. Algumas fotos, então, a gente produz aqui, fotos de notícia, muitas vezes a gente conversa com a colaboração de pessoas de cada localidade, então, depende da foto. Algumas são feitas fora, então, os fotográficos vão até o meu cabo tirar, e algumas são produzidas aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem? Caramba, vocês têm bastante... Ah, que legal! Vocês viram, são bons títulos, né, que a gente já publicou. Essa daqui vocês estão vendo, é a coleção da Nova Revolução Humana, em inglês, e o de baixo é em português, né? Olha o tamanho disso aqui, isso é que é maior que a Bíblia, gente. O que vocês sabem aqui, Lindo? Ah, que adivinhado. Ele cuidando da parte das revisões dos livros, assim, corrida, né, se eu estiver errado. Ele também é poeta. O Sr. Endo, ele é coordenador do Departamento de Estudo do Budismo, da VSGI. Então, tudo sobre estudo do budismo, então, o Sr. Endo que é o coordenador. Que responsa, hein? Oi, agora a gente está aqui na Biblioteca, onde tem desde o primeiro jornalzinho editado aqui pela editora Brasil Seikio, que ele fica lá no fundão. E aqui tem diversos livros e outras línguas. E olha o Lucas. E a Uda. Uca. E a Uca, que é a responsável aqui e está ajudando a gente. Aqui, ó, temos praticamente 150 coletâneas só do Daisaku Kei, da orientação. Legal. Então, um beijo e tchau, tchau! E eu acabei de chegar em casa, nem troquei de roupa ainda. E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu ganhei lá na Brasil Seikio. Foi muito legal ter conhecido todo mundo. Aliás, aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo que recebeu a gente super bem. A Kelly, que apresentou a editora pra gente. Todo mundo super, super, super obrigada pelo carinho. E vamos lá. Foi muito divertido. A gente ganhou um monte de coisa, né? Bom, ó, aqui eu ganhei uma edição da Terceira Civilização, que é uma das revistas impressas pelo Seikio Post, pela editora Brasil Seikio. Ganhei também uma edição da Revista 10, que é voltada pra crianças e adolescentes. Ela tem uma linguagem que explica o budismo de uma forma bem simples e super didática pra quem tem filhos. Uma versão do jornal em japonês, aqui, Ikeda Sensei. Pena que eu não entendi nada. E uma edição do Brasil Seikio, que eu já expliquei aqui pra vocês. Eu perguntei lá pro pessoal do jornal, pra quem é simpatizante e tá querendo assinar o Brasil Seikio. Então, eles me disseram que vocês podem ligar diretamente no 0800, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também, no box de informações. E aí, você pode ligar lá e fazer a sua assinatura, mesmo que você ainda não seja membro. E uma coisa muito, muito, muito legal foi que, quando a gente tava conhecendo ali a parte da redação, a gente tirou uma foto comemorativa e, alguns minutos depois, nós recebemos... Olha que legal! Todo mundo! E nós recebemos essa capinha do Brasil Seikio personalizada aqui, que é muito amor, né, gente? É muito fofo e eu fiquei surpresa, foi muito incrível, muito obrigada! E de presente, a gente ganhou também um porta-tablet da Brasil Seikio, que eu já aproveitei, já tava com o meu lá, já aproveitei pra estrear. Então, super obrigada pra todo mundo! E aí, teve uma coisa muito interessante nessa visita. Eu descobri que a Brasil Seikio tem um programa de assinaturas de livros, chamada Sili, onde, se você mora numa cidade onde é difícil vocês encontrarem livros e materiais pra estudo, vocês, fazendo uma assinatura, vocês recebem livros previamente selecionados pelo pessoal do Brasil Seikio, antes de todo mundo, antes de chegar nas livrarias, vocês recebem os lançamentos e com o preço mais em conta. Então, eu vou deixar também, ó, a informação. Aqui vem o catálogo de livros do Sili. E aí, eu vou deixar o link também aqui embaixo pra vocês entrarem em contato e fazerem a assinatura de vocês, tá bom? Foi muito legal! Algumas pessoas já me conheciam e todas elas chegaram na conclusão de que eu sou menor do que elas imaginavam. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer como é que funciona todo o processo de fazer o Brasil Seikio que chega toda semana na nossa casa, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ver também os diversos vídeos dessa playlist. Então, por hoje é só! Um beijo! Tchau, tchau!